Então povo, estamos aqui, eu tô falando baixinho porque já tá de noite já E esse vídeo que eu tô gravando aqui com a câmera na mão aqui Porque eu resolvi de última hora fazer uma maratona 24 horas agora de noite E deixa eu dar uma olhadinha aqui, agora são exatamente Deixa eu ver no relógio aqui, então 10 pras 9 Vocês estão vendo aí, 10 pras 9 E eu vou fazer essa maratona 24 horas aqui no canal, me deu vontade de fazer Essa maratona tá acontecendo aqui então De domingo, das 9 horas do domingo até as 9 horas da noite do domingo Até as 9 horas da noite da segunda-feira E eu quero fazer essa maratona pra poder adiantar algumas leituras aqui do canal Algumas coisinhas que eu quero ler E eu vou mostrar pra vocês aqui agora os livros que eu vou ler nessa maratona Uma maratona particular, sabe? Só eu mesmo, eu não tô chamando ninguém pra participar não Mas eu separei três coisinhas aqui E eu vou querer ler essas coisinhas Eu separei aqui então Esse daqui ó, Betina Vlad e o Castelo da Noite Eterna Do Douglas MCT Essa capa muito bonita aqui Olha pra vocês verem Da editora Aveck Muito legal essa capa É um livrinho infanto-juvenil Bem levinho pra poder ler agora Eu vou começar ele agora Já a leitura Separei aqui Separei aqui uma coletânea de contos Eu separei o King Edgar Palace Onde Medos e Horrores Ressurgem Da editora Androz É uma coletânea de contos de terror Tem vários autores nacionais aqui E eu vou lendo esses contos então ao longo da noite E separei uma HQ Um quadrinho Vampirella Grandes Mestres Esse daqui foi lançado pela Mythos Que eu tinha recebido da Amazon Vampirella, né gente? Muito legal Tem vários artistas aqui Inclusive tem até o Alan Moore E esse aqui é um volume que tem uma história Crossover entre a Vampirella e o Drácula E eu separei esses livros aqui Eu quero ler eles ao longo da noite Vou torcer muito pra ver se eu consigo dar conta de ler os três E se eu der conta de ler os três Eu coloco mais alguns na leitura Se eu der conta de ler os três Eu já inicio então este daqui Joshua do Oscar Mendes Filho Que é um livro de vampiros Pra nosso projeto Vampiros lá do canal E eu vou então gravando vídeos aqui ao longo da noite De uma em uma ou duas em duas horas Eu venho gravando uns videozinhos Eu coloco a horinha aí no cantinho pra vocês E venho gravando os vídeos atualizando vocês E eu vou estar atualizando aqui então Ao longo dessa maratona Lá no Instagram Vou sempre postando lá Tudo que eu tô lendo Tudo que... Vou postando tudo direitinho lá Tá certo pessoal? Então Tchau 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 tchau